E aí beleza, tô aqui no Atlas para quem não conhecia um Altar of Damage é esse aqui, este é um Altar of Damage, ele fica em algumas ilhas no jogo, eu tô aqui jogando no oficial, no Ares Solitude, e aqui temos a fabricação do Smith, do Arm of Death Smith, onde não precisa de 60 Corset World, que elas vão brotando aqui normalmente né, e sem metais, no caso eu peguei os sem metais aqui próximos, e aí fiz aqui para mim um Altar of Damage Smith, que eu vou colocar lá na minha base. Beleza então, se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aí o seu like. Feito! Um abraço do Carrier!